Tchá, 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 tchá. Começando mais uma Diretas do Beijo. Fim de semana com muitas polêmicas. Primeiro com o pênalti marcado ao favor do Flamengo contra o Cristina lá em Brasília. Gente, não adianta ficarem bravos. Concordo que faltou um bom senso ao árbitro, poderia ter paralisado o jogo pra tirar a bola dentro da área. É verdade, mas o jogador do Criciúma jamais poderia ter chutado a bola lá atrapalhando o Cebolinha. E a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, pênalti. No jogo, na vitória do Palmeiras em cima do Cruzeiro, num belo jogo, o gol do Cruzeiro foi anulado. A meu ver, não havia sido falta no lance que parte para o gol do Cruzeiro. Também acho que o VAR não tem que interferir em lances interpretativos. E aí deu uma baita de uma confusão. Já nesse domingo, o Galo, na estreia do Filipe Coutinho, não teve Filipe Coutinho, teve Hulk. 2x0, uma bela vitória. E o Corinthians, pasmem, o Corinthians conseguiu, depois de dois anos no Brasileirão, Então, vejam só, ganhar duas partidas consecutivas. Olha que ponto que vem, que tal o Corinthians, hein? Mas teve uma bela atuação contra o Bahia na Fonte Nova lotada. Ramon Dias escalou com três zagueiros. Teve a estreia do André Ramalho. A propósito, os três reforços que o Corinthians trouxe até o momento foram muito bem. O Hugo, goleiro, está passando muita segurança. Alex Santana deu mais qualidade ao meio de campo. E o André Ramalho, o zagueiro que estreou ontem, estreou muito bem. Então, o torcedor do Corinthians começa, aos poucos, A respirar um pouco mais tranquilo. O primeiro passo é fugir da zona de rebaixamento. Depois, aí quem sabe pensa em coisas maiores. E amanhã eu volto, hein, gente? Com mais Diretas do Benja. E amanhã eu volto, hein, gente?